e beleza pura galera aonde vai parar o futebol brasileiro a CBF precisa de maneira urgente instituir o Fair Play financeiro não é possível que o Atlético Mineiro possa gastar algo em torno de 25 milhões de reais em apenas dois anos para contratar um jogador e esse custo será com o atacante Hulk atleta que pode até fazer uma diferença no futebol brasileiro porque o nível aqui é muito baixo e o Hulk ele é um pouco acima da média sim mas é um jogador que teve uma carreira na Europa artilheiro no Porto fez sucesso em Portugal marcando muitos gols jogou no Zenit mas que jamais conquistou uma Champions jamais conquistou uma Liga Europa e na seleção brasileira ele foi um fracasso com todo carinho estou fazendo uma crítica ao atleta né e não ao homem Hulk eu tenho o maior respeito e admiração é um vencedor na vida tá o Hulk é um vencedor na vida mas eu tô fazendo uma crítica apenas ao lado profissional do atleta na seleção brasileira como é que pode um jogador da seleção atacante passar um período tão longo disputar tantas competições e nunca ter marcado um golzinho sequer em jogos oficiais essa é a trajetória do Hulk na seleção brasileira beira o inacreditável e muita gente muitas pessoas não sabem o que eu vou falar aqui agora o Hulk foi titular da seleção brasileira em Copa América Copa das Confederações Copa do Mundo vários jogos das eliminatórias e nunca marcou um gol sequer em jogos oficiais com a camisa da seleção brasileira alguns gols em partidas amistosas ao todo o Hulk tem 48 jogos com a seleção brasileira e 11 gols marcados em partidas amistosas ele tem um gol pela seleção olímpica nos jogos de Londres o Mano Menezes levou três jogadores acima dos 23 anos normalmente são três titulares você escolhe jogadores que vão fazer a diferença um deles foi o Hulk que acabou sendo barrado ao longo da competição amargando um banco de reservas inclusive na grande decisão para não ser injusto ele acabou entrando no decorrer da partida e jogou bem fez um gol se não me falo a memória quase empatou o jogo deveria até ter começado como titular mas acabou sendo barrado na avaliação do técnico Mano Menezes então Atlético Mineiro tá gastando essa fortuna com esse jogador com o Hulk tomara que faça diferença na seleção brasileira o Hulk foi um fracasso bom esse é o meu canal para você se inscrever ative o sininho comente aí o que você achou da contratação do Hulk pelo Atlético Mineiro eu achei uma boa contratação mas faço faço esse alerta tá são cerca de 25 milhões em dois anos para um jogador que na seleção brasileira ou seja em alto nível com companheiros de alto nível nunca marcou um golzinho sequer jogou muitas partidas hein tô me referindo a jogos oficiais eliminatórias de Copa do Mundo Copa das Confederações Copa América e Copa do Copa do Mundo bola na rede com a seleção Hulk não tem só em amistosos